Música Salve galera, tranquilão Ai meu Deus, da onde eu tiro essas ideias Bom, mas enfim, hoje eu chamei a minha namorada, chamei a Mariana Porque eu diria que é uma pessoa excepcional pra esse vídeo Antes de mais nada, antes de o vídeo começar, tá? No dia eu explicar pra vocês Por que eu acho que ela seria uma pessoa excepcional pra esse vídeo? Porque a Mariana é a famosa louca dos animais Pra quem tá ligado, a louca dos animais é aquela pessoa que tem 12 gatos Gatos em casa Cinco papagaio, três periquitos, quatro onças, dois cachorros E vai indo, tá ligado? E vai indo, quanto mais, melhor Então eu decidi chamar ela pra esse vídeo Porque nada mais justo chamar a Mariana pra um vídeo de zoológico Sim, simulador de zoológico Simulador de zoológico Hoje teremos um zoológico Bom, como que eu poderia chamar o zoológico? Cara, tem que ser um nome muito bom e que atrai a pessoas, tá ligado? Pras pessoas virem no meu zoológico Como que eu poderia chamar um zoológico assim? Zul de graça Aí, ó É, tá lá, tá lá, tá lá É de graça E aí, Mariana? Meu Deus O que foi? O jogo é... O jogo é... Tem... Tem som Eu nem dei play Você não deu play? Não Ah, meu Deus, fiquei pra trás Que fita, uma pena Tá, é... Meu Deus, o que que eu faço? Tá Ah, caraca Cara, eu acho que eu não tenho tanto... Tanta cabeça pra jogar esse jogo aqui Mas eu tô tentando, prometo Sério Eu tô Oxe, não era esse que eu queria Mas por que não foi o que eu quero? Tá Mariana? Foi? Patrick? O cara não cala a boca aqui do lado aqui Eu tô tentando fazer alguma coisa Ele não cala a boca, sério Como assim? Eu não tô sério, ele não cala a boca Aí, pronto Ah, nossa, a gente tem um animal Que? Você vai entender Patrick É mais ou menos isso, pô Eu pedi um animal e ele chegou na... Tá Ok, eu comprei um bicho e veio o que era pra ser uma raposa Ah, o senhor veio uma raposa? É O meu veio um, sei lá, um... Um pangolim Meu veio um red fox O meu veio um pangolim Um pangolim gigante É, Mariana Desafios serão feitos aqui, então, hein Quem será que consegue fazer o melhor zoológico? Entre eu e você É, essa é a questão Oxe, o que é isso? Ah... Ó, tem como colocar nome pros animais Que legal Calma aí Ah, tá Entendi Tem um lugar específico pra colocar Quase que eu... Quase que eu perco no tutorial, véi Eu ia conseguir fazer isso Tá Beleza Caraca, véi Jogo é cheio de tutorial Ah, tá Beleza Tá, beleza Pronto, terminei o tutorial, Mariana Mano, o meu tem um pangolim, véi Olha lá Pangolim gigante Calma aí, calma aí Olha, pangolim Cadê o seu? Deixa eu ver o teu O teu é... Onde você tá, será? Será que é aqui? Eu não sei Nossa, mas meu Deus Pra mim chegar até aí Eu acho que eu tenho que... Eu tenho que de trás... Como você vê? É, bom... É... Não sei bem explicar Mas... Deixa eu ver Tem uma estrada gigantesca Ah, achei você, achei você É que dá pra ver você de longe, véi Você tem uma masa do tamanho do Brasil Ah, tá Aí, ó Calma aí Cheguei Deixa eu ver Ô, o teu real é uma raposa vermelha O meu é um pangolim, véi Aqui, ó Ah, caraca, você já tá aqui? Tô Tem como correr aqui? Tô aqui dentro com a raposa Você tem que ir pra rua Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu te mostrar Você vai pro meio da rua Aí, tipo... Bom, não tem carro, provavelmente Senão você não vai ser atropelado, talvez Se for atropelado, fazer o quê, né? Nada que o metiolate não faça Mas, bom Me segue aqui Deixa eu te mostrar O meu tem um pangolim Vem cá ver meu pangolim O que é um pangolim, mano? Você vai descobrir... Você vai descobrir Ah, eu não posso ir Eu tenho que completar o tutorial Ele me tacou aqui de volta Nossa, mas você não completou o tutorial ainda, véi Open, build more Nossa, ele quer que eu construa um monte de coisa É, não Eu fiquei malcota nessa merda aí Até entender, véi Fiquei muito tempo nessa bosta Tá Ahn... Medium, small, large Mano, eu vou colocar mais uns aqui, ó É que eu só tenho um pangolim, mano Esse que é o foda Eu quero ver muito o que é um pangolim Bom É bom, hein? Gente, bom o pangolim, parece De jeito que pangolim Bem tranquilão aqui, véi Calma aí O pessoal tá vindo ver o pangolim aqui Deixa eu aproveitar aqui Decoration Não Nature Não Stealth Não Exiptions Não É, não tem que colocar Nada aqui, real Tá Deixa eu Caraca O Red Fox é mais aro que o pangolim, véi Tá Claramente, né Deixa eu puxar um Vem daí, velho Nossa, peguei um porco Cara, eu acho Mas você tem que ter um lugar pra colocar ele Lógico que eu tenho Quem disse pra você que não Ah, você já colocou dois? Já Pai, Mariana Pai, mega online Meu Deus Calma, mano O que? O que é um pangolim? Isso é um tatu? É um pangolim Que tatu, mano É um pangolim O que é um pangolim? Nunca ouvi falar disso, não É o pangolim, né? É o tal do pangolim, né? Será que tem que colocar dois no mesmo lugar? Você percebeu quem tá aqui também? Não Cadê? Quem? Adriel Meu Deus do céu Eu pensei que era o meu rival Isaac Cara Isaac tá em todo lugar, né? Onde? Ah, ele vive na savana, né? Um porco, né? Savana? Um porco? É Certeza? Não, 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 não É na floresta, é na floresta Ah, na minha cabeça é na savana Quase que eu faço um filme errado, olha Tá, pronto Coloquei Aí, ó, lá, lá, lá Ah, Mariana, tem um porco agora Aqui, ó Agora tem um porco Eu tenho um porco e um pangolim Eu tenho as duas coisas mais inúteis, provavelmente Mas eu tenho alguma coisa Ô, o cara, ficou animado de ver meu pangolim, véi É Olha, eu vou colocar, vou colocar aqui É o tal do pangos, né, galera? Qual que eu vou pegar aqui? Todo mundo precisa de um empurrãozinho, né? Se é verdade Ô, tem dele Olha, tem como ganhar dinheiro diário Eu descobri isso agora Sim Aí é pronto Você lembra onde que pega, onde que compra animal? É... Onde que... Animal? Tá Nossa Para com isso, Patrick Ó, peguei um Caraca Eu peguei... Meu Deus, que caro Eu peguei um wildibor É, é o porco Eu tenho também Ó, peguei outro pangolim Caraca, mano Mas o meu bagulho é baseado em pangolim, véi Ah, peguei agora um urso Sei lá que merda é essa Um tamão do ar Sei lá, urso das mania Um demônio Tá lidível, pelo menos Peguei um castor E você tá com... Meu Deus do céu Mariana, sim Estou gastando todo o meu dinheiro em animais Exatamente Como imaginou Tem como eu tirar outro pangolim aqui? Ah, ó Agora tenho dois pangolim Olha que legal Bom, legal Como você fez isso? É, Mariana Business, né? Business Vou colocar mais coisas Pro pessoal gastar dinheiro aqui É, eu tô tentando fazer alguma coisa aqui Pelo menos Na estrada de terra aqui Que eu construí aqui Calma aí Onde que meus animais vai? Pelo amor de Deus Deixa eu ver o que esses bichos aqui fazem Tudo é em floresta normal? Ah, tudo é em floresta normal GG Então, suave Cadê? Ali aparece pra você soltar o animal Nunca que eu vou soltar um animal na minha vida, véi Duvido você soltar Nunca, 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 nunca Ô, caraca O demônio da Tasmana dá 16 de gold Não vai soltar o pangolim? Nunca Vai deixar ele preso, então? Sim Ah, tá bom Nunca, nunca, nunca Vai ver se eu não vou chamar Ai, ai, Patrick Vai chamar o... Vai chamar o... Qual o nome da pessoa? Esqueci o nome dela Tem uma mulher lá Que cuida dos animais A Luísa Mel Vou chamar a Luísa Mel Vai chamar... Ah, vai chamar a tal da Luísa Mel Pro meus pangolim? Ah, que pena Tá maltratando os pangolim? Parece que os pangolim aqui Estão sendo bem utilizados, eu diria Nossa, mas eu só tenho animal inútil, véi Não, tipo, tudo respeita um animal Mas, pô Eu só tenho animal bosta, mano Com todo respeito, ok? Não, todo respeito é uma merda do meu animal aqui Mas, pô, mole mal bosta, mano Tá, pronto Aê, coloca mais um bagulho aqui Ah, aqui é o... Olha, eu vou tentar comprar outro animal Vai lá, boa sorte Tomara que você não... Tomara que você pegue um pangolim Olha, eu peguei um macaco Um macaco É um macaco? Provavelmente o macaco deve ser o mais arco Pra pegar aí, quer ver? Caraca, eu peguei um macaco Não, tem macaco? Tem bárbara e macaque Que? Ah, verdade Bárbara e macaque Caraca, que foda Olha, eu peguei o... Demanda das manhas Dá mó dinheiro, bicho Dá mó dinheiro, bicho Ó, tô evoluindo aqui, Mariana Hã, fé Fé, fé pra nós Deixa eu até colocar uns estabelecimentos agora aqui com o pai Hoje terei um objetivo de quê? De ser o maior comerciante de animais aqui nesse Roblox Sim, quero... Você é comerciante, Patrick Fala direito com os animais É o que, então? Zoológico Você tem um zoológico Um exibitor, ok? Não entendi Tô explorando um animal e tá me dando dinheiro Não sou praticamente um comerciante Você não tá explorando Você está cuidando dele E colocando pras pessoas verem, entendeu? Bom, até agora eu não dei comida pra ninguém Porque você é ridículo Eu já dei comida Olha, eu peguei o pangolim agora Agora eu tenho um pangolim Como é que faz pra dar comida pra esse merda aqui? Não sei E como você fala que você deu comida? Ah, entendeu Aqui, ó Ele explicou aqui É, não Eu aprendi como é que faz pra dar comida Tem um botão bem grande escrito feed Tipo, é bem grande mesmo o botão Tipo, muito, muito grande Pra que serve isso aqui? Ah! Agora eu entendi Vai lá, pangolim Dá dinheiro pro pai Vai, pangolim O que é isso aqui? Não gostei daqui É muito sujo Vai pra merda, Adriel Vai pra bosta É mesmo, é? É o Adriel que tá falando Isso é o NPC É o Adriel mesmo Vai pra merda, Adriel Vai pra merda Vai pra bosta, Adriel Tá, falta pouco pra me pegar level, Mariana Tá certo, Adriel Você é um visitor Então você tem... Visitor o quê? Ele tá visitando o seu parque Ele é um visitador Sim, nova palavra Desbloqueada no meu dicionário Visitador Visitante não Visitador, sim Sim Tô dando comida aqui Pra meus pangolim, Mariana Por favor, silêncio Deixa eu alimentar os pangolim Agora eu tenho um pangolim também Por favor, silêncio Estou alimentando meus pangolim Mas você tem um demônio da Tasmânia? Hã? Hã? O Tass? Não, mas você tem uma raposa? Tem? Demônio da Tasmânia é muito mais foda Você tem um guaxinim? Raposona? Você tem um guaxinim? Um guaxinim você tem? Um castor você tem? Ai, 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 ai Não preciso nem falar nada, né? Uma pena, né? Parece que alguns com tanto Outros com tão pouco Uma pena, uma pena, uma pena Fico triste por você Mas você é o que? Acontece, né? Pessoas pobres e miseráveis São assim mesmo no mundo atual Calma aí Você percebe que você Sempre um chão de pobre? Isso é uma indireta, fofa Deixa eu dar comida Pro meu demônio da Tasmânia aqui Por favor, silêncio Estou alimentando o demônio da Tasmânia Por favor, silêncio Estou alimentando meu guaxinim Por favor, silêncio Estou alimentando minha... Bom, meu rato cumprido Aê, ainda ganhei dinheiro ainda Olha, alimentado Olha o ganhei... Nossa, Patrick Eu tô... Nossa, eu sou incrível Eu tenho que limpar cinco lixos aqui Mas o meu bagulho é tão limpo Que ninguém joga lixo no chão Ah, tem lixo aqui É que não tem lixeira, né? O pessoal não tem onde jogar lixo, eu acho Cis merda do cacete É tão fácil Por que você coloca lixeira aí nessa merda de cacete? No Tengo Dinero Ixi Uh, Tengo Dinero sim Calma aí Vou colocar uma lixeira bem aqui, ó Perto da saída Colocar uma lixeirinha ali Pra... É, um banquinho aqui, né? O pessoal quiser se sentar Ah, já tenho, né? Faz tempo Banco? É, pessoa desatalizada é complicado Ah, então vou colocar uma... Uns negócios aqui, ó Que eu acho que pode ser legal Ai, ai, ai Tá, isso aqui não vai ser muito legal, não Eu quero trocar as coisas de lugar Como é que faz você trocar as coisas de lugar? Eu acho que eu sou meio macaco Tem que apagar Mentira Mentira Oh, não Calma aí Mano, desse lado de cá vai ter... Mano, tem que ter uma lixeira aqui, velho Precisa ter uma lixeira ali, sério Beleza Vai lá, galera Dá dinheiro pros pangolim do pai, dá? Dá dinheiro pros pangolim do pai Isso Dá dinheiro pros pangolim Pangolim, meu Deus Respeita meus pangolim, Maria Dá dinheiro pros pangolim do pai Vamos colocar aqui mais um bagulho de exibição Na entrada já Do mercado de animais Vamos já mandar pra expedição Mercado de animais Meu Jesus Cristo Calma aí Oh, se eu tentar pegar um animal médio Nossa, é 10k? Nada é impossível para endemar Você não vai colocar Robux de novo, né? Meu Deus do céu Cara, você é muito podre Você é muito podre Nossa, Mariana Você não tem noção Graças ao meu grande esforço Eu consegui um viado Caraca Agora eu tenho um viado aqui Parabéns Tá, calma aí Como que faz a gente tacar esse viado aqui? O que que o viado Onde que o viado fica? Ele gosta de... Onde ele quiser ficar, Patrick Não, Mariana O zoológico é meu O viado fica onde eu quiser Onde que eu quiser Não, nada disso Sim Claro que não Sim Ué, não entendi Por que não? Por que não? O viado é do seu zoológico Ah, sério? Caraca, mas o viado Pede um bagulho grande, mano Vai pra bosta, viado É claro, ele é um animal grande Você quer colocar numa gaiola? Sim, burro Sim Aí é complicado Por que não? Eu te pergunto Ah, level up, né? Então aqui vai ser só dos animais grandes Então, já que tem os animais grandes Vou logo meter os animais grandão aqui Toma, beleza Ah, irmão Vai ter que rodar a sua fabricazinha de pipoca, né? Olha, tirando o dinheiro dos trabalhadores O pão... É isso mesmo Sim, Mariana Sim, Mariana Alfa Sim, sim, sim Sim Eu sou um ditador Aqui nesse jogo Meu Deus do céu Cadê? Deixa eu trazer mais um animal aqui Graças a minha expedição de animais, né? Que é totalmente legal Nada foge Ah, outro guaxinim Vai pra bosta Tá, vai pra expedição de novo Vai lá, eu quero um bicho bom Um macaco Peguei... Ah, que merda Peguei outro pangolim Vai a merda, pangolim Pangolim domina o mundo, velho Não tem como Bom, pelo menos eu tenho um guaxinim aqui Eu vou colocar um guaxinim junto com outro guaxinim Cadê? É bom pegar em dobro Que aí você pode colocá-los na mesma gaiola Na mesma gaiola Ué, não é uma gaiola isso? Não É um habitat, ok? É, pro seus bichos Pro meu é uma gaiola Aí, pronto Level 3 Pega, galera, é isso O que é isso aqui? Ah, esse aqui é o que eu ganho a cada level Da hora Caraca Olha lá, agora meu parque tem viado Deixa eu ver Deixa eu ver Será que o do Adriel também tá Nossa Meu Deus O Adriel deve ter terra e mato, velho Nossa, você comprou um pouco o negócio com o Robux, né, ô palhaço? Comprei Não gasto Robux 14 mil dinheiros Não gasto Robux em jogos Foi mal Sou pro player O negócio de gastar Robux é coisa pra quem é ruim Relaxa Oxe, eu tenho comida O que eu faço agora? Ah, tem uma fábrica em frente ao meu zoológico Cadê? Ah, tá É ali Será que tem como atravessar a rua normal? Ah, tem Vamos ver Factory Fill bucket Pronto Ah, é de graça Caraca, que beleza De graça Tem já que ser na testa Tá, calma aí Agora deixa eu mandar mais um animal meu grande aqui, Mariana Mais um animal de grande porte do pai Vou trazer mais um no cargo aqui O que é isso? Peguei um lobo Que? GG, eu diria, né, GG Ah, Mariana Alguns com tanto, outros com tão pouco, né Eu diria Uma pena pra você O lobo vive aonde? Na floresta Todos os meus animais vivem na floresta Vocês não sabem o que é outro habitat, né Eu queria tanto colocar um animal num lugar diferente, tá ligado? Mas todos vivem no mesmo lugar Caraca, velho Uma bosta isso Bom, deixa eu tacar meu lobinho aqui Eu não entendi Pra eles sentarem nas mesas, precisa de um caminho até lá? Sei lá, tem mesa? Tem Tem uma mesa com umas cadeiras Eu coloquei aqui, mas eles não sentam Ah, galera aqui vai ter que comer em pé, velho Primeiro dos animais Segundo das mesas Ué, não tô entendendo desses caras Tão muito na folgada Tão muito folgada já Bom, eu não entendi Eles não querem sentar, dane É isso Tá, vamos lá, galera Ali vai ter um bagulho de... Onde eu posso colocar essa merda aqui? Ah, tive uma ideia Calma aí, calma aí Calma aí Esse jogo é legal, velho Eu vou fazer... Você tem... Oxe, o que é isso aqui? Ah... Bom, vou deletar Vai perder o trabalho Pronto É, tá meio foda Preciso de... Eu preciso de caminho até ali, né, velho Aê, pronto É, Mariano Nosso foco aqui é o dinheiro Foi mal, desculpa O meu bagulho aqui é capitalismo Sabe? Então, você que tá focando aí Em fazer essas coisas sem graças aí Digo, esses bichinhos Ah... Vou aproveitar espaço Tá louco, pronto Pronto, galera Agora vocês podem tomar ice cream aqui Ué, o pessoal não precisa de espaço pra trabalhar, velho O pessoal precisa de espaço pra consumir Tá ótimo, não é? Não precisa de espaço pra trabalhar É, espaço pra consumir tá ótimo Aí, ó, pronto Eu ando aqui, tranquilo Aê, GG Agora eu tenho uma barraca de milkshake Uma barraca de popcorn Que é... Esqueci o nome O que é em português isso? Pipoca Sorvete Nossa senhora E café Exatamente Também tenho um veado e um lobo E aí, Mariano? Bom, eu tenho uma raposa Eu não quero saber Você tem um... Ah, você tem um pangolim Quer dizer, você tem um guaxinim? Você tem um guaxinim? Eu tenho um macaco Um guaxinim... Eu também tenho um macaco Você tem um guaxinim que vem direto O meu é muito mais da hora Que vem direto Que que é esse aqui? Vou conhecer... Vem conhecer meu zoo Ah, ou não Vamos lá ver essa graça aí Do Adriel? É Eu quero ver quem é esse Caraca, mano Não tem como contratar alguém pra ficar limpando Ah... Tem como? Ah... Que legal Vou fazer um qualquer pessoa aqui Cadê? Eu quero que sua cor seja... Ah, o pessoal que trabalha no meu Tá bem caracterizado já Já gostei do jeito que venho Agora sim, pronto Ah, é Agora sim White é o cacete Que é black Isso, pronto GG Tem uma galera trampando pra mim agora, Mariana Agora eu preciso nem de prestar atenção Mais no meu zoológico Pode deixar meus animais ali Se morrer, não é culpa minha Deixa eu ver ali O do Adriel, será que é pra onde? Deve ser depois o teu, né? É, eu vi ele passando, correndo Tô vendo vocês também É, nossa Que... Que migalha é essa aqui? Que migalha é essa aqui? Ai, ai, ai Não fale comigo, ok? Patrick Marinho Ai, ai, deixa eu sentar aqui nessa mesa de bosta Ah, nem tem como sentar Deixa eu pular em cima dela Deixa eu ver Sai do meu parque, eu sou vândalo Que migalhinha, gente Olha, nossa Bonito o seu parque pro iniciante Gostei Ai, ai Quer ver o meu mega parque ali? Eu não Não? Rui Certeza? Depois quando eu tiver tempo eu passo lá Ah, tá Relaxa Só não vai pegar como inspiração o meu parque, tá? Porque ele é muito bem construído Aham Deixando muito claro Imagino, imagino Deve tomar baderna Quem disse? Deixa eu ver o do Adriel Ó, o do Adriel é todo colorido Oxi, ele coloriu o parque dele todo Que da hora E? Sim, o parque dele é todo colorido Vermelho, rosa, branco, azul É todo colorido o parque dele É, as barracas É tudo neon também E, Adriel Como que ele vem nisso? Deixa eu limpar o chão aqui Não E, Adriel, qual foi? Oxi É, o dele é todo colorido, pô Que da hora O dele é muito legal O dele é todo colorido Vou colorir o meu também Vou copiar Parabéns Quem não sabe fazer Copia mesmo, né? Só que Tu copiou Ficou uma merda, né? Os pangolim Do lado dos animais pequenos É tudo preto No animal grande É tudo branco Os pangolim específico Vai ser verde Porque os pangolim São especiais É óbvio isso Os pangolim São rosa, burro Quem disse isso? Eu Como que colore? Sei lá Vou aprender agora Oxi, Adriel Como que você fez isso? Vamos ver Ah, aprendi aqui Como é que colore Onde, onde? Nossa, o meu vai ser todo preto Dane-se É o tal do black Preto no branco É o tal do black É, Mariana, eu vou explicar Foi mal Ah, tá bom, então Vê meu vídeo Foi mal Eu não explico pra concorrência Desculpa, tá bom? Tá com medo? Não De forma alguma Uma concorrência Uma concorrência fraca dessa Tá com medo Eu com medo De uma concorrência fraca Dessa, sério Justo eu que tenho pangolins Justo eu Que tenho dois pangolins Ih, galera E se eu quiser soltar o animal Tipo, ele vai pra Volta pra floresta? Eu não sei Como que eu faço Pra deixar o Neon Eu também não Ué, o que que Não, não É que eu não coloquei Neon Eu coloquei tudo preto no branco E como que faz isso? Não sei Quer vir ver? Paga pau Quer vir ver? Paga pau Quer vir ver? Se quiser Se quiser vir ver Paga pau Posso te mostrar Quer vir ver? Quer vir ver o do pai? Quer vir ver o do pai? Pronto Tudo preto no branco Tudo preto no branco Aqui é simples, tá ligado? Aí, ó Preto Branco Preto Aí, ó GG Ai, ai Descobri Nossa, usou seus três neurônios Ai, ai Nem foi o Adriel que me falou, ok? Imagina que não tenha sido Ah, calma aí Aí, GG, galera Olha só Está aqui O zoológico perfeito Para você trazer sua família Sim, exatamente Eu nunca entrar Nunca levaria a minha família aí Inemafuzus Aqui temos Guaxinins Temos Capivara Temos Sei lá, esse bicho aqui Demônio da Tasmânia Temos porco Temos dois pangolins E temos macaco Gostou, né, Mariana? Agora eu vou chamar mais alguns animaizinhos Nossa, mas é mal caro Agora eu vou chamar mais alguns animaizinhos aqui, né? Ou Ah, peguei outro Demônio da Tasmânia Legal Vamos lá, vamos lá Vamos continuar aqui Como eu tenho Como eu já ganhei muito dinheiro com o meu zoológico Eu posso fazer isso, né, velho? Eu posso me dar o luxo, eu diria É, né? Fazer o quê? O meu objetivo vai ser pegar o panda vermelho Quando eu pegar o panda vermelho eu estou feliz Vou pegar primeiro que você Com qual dinheiro? O meu É, essa migalha aí É Ó, peguei uma raposa Você não sabe o tanto que meu dedo costa pra gastar Robux Só pra ficar igual você Ainda bem que eu não vou gastar meu dinheiro com isso Uma pena, né? Uma pena Alguns fortes ficam fortes de algum jeito Outros fortes ficam fortes de outro, né? É uma pena Infelizmente você não tá na categoria fortes, Mariana Desculpa Ai, ai Gastor Eu acho você um tanto quanto engraçado Calma, Mariana, calma, calma Fala Fala com o meu pangolim Que eu acabei de pegar mais um, tá? Fala com o meu pangolim Não fala comigo, não Fala com o meu pangolim Cara, não é possível Outro pangolim Mano, não é possível que eu não pegue um panda vermelho, velho Caraca Mano, não é possível Eu tô roletando aqui faz mão cota Não vai vir um pandinha Um pandinha vermelho Outro pangolim, gente Legal o pangolim, eu sei Mas, pô Eu queria um panda Castor Caraca, não é possível, velho Eu tenho muita azar em qualquer jogo de Roblox Castor Castor não Sei lá Guaxinim, isso Macaco Caraca, mano Não tem panda vermelho pra mim Não existe, eu acho Esse bicho não existe pra mim, velho E aí, galera Vamos caçar mais Caça um animal aí, meu Caça um panda Ué Caraca, mano Outro guaxinim, velho Alguém caça esse panda Eu posso dar quatro roletados ainda Não é possível Que em quatro roletados não venha a merda de um Mano, não vai vir Infelizmente Vou dar mais duas roletadas, velho Eu não vou desistir Demônio da Tasmânia, tá Mais uma roletadinha Essa aqui é a roletada Vai vir agora Pangolim Você não gosta tanto, meu Se glorificou tanto com o seu pangolim Calma aí, Mariana Dá um 10 Entendi Só posso colocar dois macacos por coisa, sério E dois pangolim também, provavelmente Sério Nossa Nem pra isso o pangolim Vou colocar só os que é foda aqui, velho Os bichos mais núteis eu vou mandar dormir Pronto, dois demônios da Tasmânia Dois castor Foda Castor dá seis por segundo, velho Tem o demônio da Tasmânia Tem o demônio da Tasmânia Dá dezesseis, velho O que eu faço com o castor, mano? Oh, meu Deus, castor O que eu faço com você, velho? Eu tenho dois castor? Pronto, vai lá Vai, castor, vai Faz a boa aí Faz dinheiro pro pai, vai Faz dinheiro pro seu papai ficar feliz Tadinho do castorzinho Faz dinheiro pro seu papai ficar feliz pelo menos Ah, tem como colocar mais animal aqui Legal Tá, calma aí Vou colocar os macacos aqui Ó, meu, tá ficando bonitão todo branco Vou colocar os pangolins Ixi, tenho que alimentar o pessoal aqui Nossa, o que eu tenho de pangolins? Eu sou que nem o Patrick Eu tenho quatro pangolins aí sobrando, velho Meu Deus, eu tenho um estoque de pangolins Olha isso Tem um bagulho ali só com quatro pangolins Olha Como é que compra comida? Não sei, Mariana Tomara que morram de fome Sabe por que você tava usando Ai, que desgraçado Sabe por que você tava usando falar mal das minhas coisas? Ai, ai, vou aqui pegar comida Aprendeu? O negócio tá gigantesco na sua tela? É, porque enfim Enfim, né, óculos Enfim, né, óculos Você precisa talvez de um pouquinho de visão, Mariana Talvez você esteja um pouco cega Vou alimentar meus animais, né Nossa, também, né Tava na hora já Os bichos não comem faz dez dias Só trabalham Não sou eu que nem perto o Patrick aí Que idoso animal, velho Os bichos só trabalham, mano Que dor, você falando isso? Soltem os animais Soltem os animais de Mariana Alfa Soltem os animais Mariana Alfa está pegando os animais Alô? Qual o nome da mulher mesmo lá? Luisa Souza Luisa Souza Luisa Souza Isso mesmo, isso mesmo É qual o nome dela? Ai, ai, ai Deixa eu tirar as frases de contexto aí Desse seu vídeo, viu, Patrick? Tu vai ver Ah, meu Deus do céu Eu vou chamar Luisa Mel É Luisa Mel? É, Patrick Quem que seria? Não sei, velho Eu não sei desse bagulho de animal Eu apenas comercializo Quer dizer Eu apenas trago pessoas para ver Meus animais que estão muito contentes Nada Aprendeu? É, não entendi Eu tenho que me adaptar Porque se um dia a cultura do cancelamento Chega nesse vídeo aqui Eles tem que saber que eu tô brincando Ah, sim, entendi Entendeu? Bom, mas tudo bem Eles, tudo bem Mas eu vou continuar te cancelando Ok, Patrick? Mariana Alfa Ninguém liga pra você Ah, é assim? Fala com meu pangolim Cadê aqui? Mais biomas? É, não O tal do homem tá farmando, né, velho? Eu diria Com os porcos dele aqui, eu diria Nossa, eu tenho muito bicho, velho Eu não devia ter roletado tanto assim Eu gastei muito dinheiro roletando bicho, sério Nossa, é 10 mil? Meu Deus, caro Vou ficar com meus pequenininhos por enquanto Ah, é uma pena Eu tenho dois grandes já É uma pena Vamos fazer a comparação, gente Estamos jogando há um bom tempo aqui Pra ver quem tá melhor que quem, hein? Patrick, quem coloca Robux não fala comigo, ok? Então você vai falar com metade do mundo O Breno você pode esquecer, né? Mas seu amigo não Não, mas você entrou Já coloca Robux Não quero falar com você Mariana, a vida é assim Pra alguns é um pouco mais difícil Pra outros é um pouco mais fácil, entendeu? Um pouco, outro mais fácil Calma aí Em português aqui Minha distinção não tá tão boa Deixa eu colocar meus guaxinim Meus guaxinim aqui Enquanto você fala com minha mão Pronto Vai, tem quatro guaxinim, galera Quatro guaxinins Quatro guaxinins Tô dando uma arrumada aqui no meu parque Sem contar as raposas que o homem tem, né, velho? O homem tem uma raposa aqui, velho Uma raposa cinza Que eu vou te falar Cadê? Nossa, dá 8 de dinheiro essa merda Vermelha você tem? Não interessa Ah, entendi Um ambiente agradável Para você trazer sua família Ver animais É, visitar aqui Sim, estou falando exatamente Do zoológico de graça É o nome do meu zoológico Ele é de graça De graça? Na verdade não é de graça Mas o nome é de graça Pra atrair turistas Então caso você queira vir No zoológico de graça Sinta-se à vontade Saiba que vai ter que pagar um pouco, talvez Mas Ah, sim, e é de graça Capitalismo, Mariana Capitalismo É, sim, com certeza Nossa, mas eu vou falar pra você O meu zoológico tá a pampa, hein Meu Deus do céu O meu zoológico tá daquele jeitão O meu tá ficando bonito O seu tá ficando bonito Você não tá vendo o zoológico desse cara aqui, véi Desse homem aqui Você não tá vendo o zoológico do homem O que mais eu posso colocar aqui? Ah, vou colocar um castorzinho aqui E vou colocar aqui também um porquinho Cadê? Pronto Tenho dó desses animais aí, seu São bem cuidados Ao contrário dessas coisas aí que você cria Essa criação de rato Coifazos Essa criação de rato que você tá fazendo aí Criação de animal que passa fome Aí Os meus não passam fome Não, coitado Eu tô ouvindo daqui o grito dos animais, véi Olha o tamanho daqueles pelunca ali Olha o tamanho do pai Aqui já é uma revolução já O bagulho é grande É espaçoso O animal consegue andar Não é igual essa gaiola Que você chama E dois segundos atrás no vídeo Você tava falando que eu colocava cinco no mesmo lugar E é isso aí Mariana, eu posso colocar cinco no mesmo lugar Porque eu tenho dinheiro pra isso, entendeu? Eu posso Entendi, entendi Eu posso porque eu tenho dinheiro pra isso Não sei você, mas eu tô ali com meus dois mil e subindo 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 muito Está decolando pra não falar outra coisa Beleza? Dois mil e duzentos de dinheiro Dois mil e trezentos, dois mil e quatrocentos Não sei você, mas os meus pangolins fazem muito sucesso aqui, tá? Vocês pangolim aí? Não precisa ter inveja dos meus pangolins? É isso? Pangolim Ah, então você é invejosa Pangolim Não serve pra nada Tá tendo inveja dos meus pangolins, então É foda, né, galera? A inveja A inveja do ser humano Deixa eu dar comida pros meus castores aqui, pronto Agora eu vou dar comida pro meu macaco Pronto Mais comida pro macaco aqui Isso Agora eu vou lá dar comida pro meu pangolim Cadê? Tá lá na frente meus pangolim Olha que bicho bonito Dá comida pro meu pangolim Dá comida também pro meu macaquinho aqui, ó Pronto Aí, Mariana Alfa Infelizmente você nunca vai conseguir ter sucesso assim Mas, tudo bem Pode ficar tranquilo Algum dia, quem sabe Ah, como eu posso dizer pra você Ah Qual o nome daquilo, cara? Tá, eu esqueci o nome daquilo É, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Eu ia falar alguma coisa muito importante Mas eu esqueci qual era o nome daquilo Bom, a gente se encontra então No próximo vídeo, pode ser? Vou dar aí uns 10 dias Pra você conseguir treinar E chegar no meu nível, tá? Esse nível aí Nunca quero chegar nisso É, nível superior, né? Deve ser foda Batalhar contra o cara que A todo momento tá usando instinto superior É foda É foda Goku teria vergonha disso É foda Quer vir ver meus pangolim Antes de eu sair Vou ir ver essa espelunca aí Que você chama de... Vem cá, vem, vem, vem cá Vem cá, vê o zoológico do país Vem cá, vem Vem cá, vem Deixa eu que eu vou te buscar Deixa eu colocar umas botas aqui Pra não me sujar nesse parque Ah, meu Deus Deixa eu ver essa migalha Que você chama de parque Ah Tô reformando meu parque, ok? Meu Deus, nunca vi parque Tão idiota quanto esse Os cara vai ver animal Ou vai comer comida? Você quer que você não fez um restaurante Em vez de colocar tanta coisa assim? Ai, ai É capitalismo, né? Você disse que entendia Mas parece que não entende muito Vamos lá, vem cá ver Eu vou te mostrar o que é capitalismo Ai, ai, ai Você tá fazendo uma área Você tá fazendo uma área Para a pessoa andar em volta, Mariana Em volta Eles só precisam de ver um animal De 3 por 4 É um ângulo só Ô, Patrick Você conhece um zoológico? Você não senta pra comer as coisas? O animal custa 6 Dá 6 dólares por visita O cara, no máximo Pode ver o lado do animal Ele não deve ver os 4 lados do animal Só um lado é o suficiente pra ele Patrick, eu te cancelo Imediatamente Tá vendo? Cancelado Tá vendo? Se bobear Eu vou começar a pôr um animal de pelúcia aqui Olha aí Meu Deus, o que que você fez? Dinheiro Meu Deus do céu Olha os pangolinhos Nossa, o pessoal só tem um caminho Meu Deus E precisam de mais? De um caminho não Dois caminhos Olha do lado ali, tem outro Ah, sim A pessoa vem, olha os animais e vai embora Exatamente Você não está sabendo o marketing da coisa, Patrick As pessoas tem que passar um tempo no seu parque Ficar com fome Sentar Elas precisam ir no banheiro Elas precisam ficar um tempo aqui Isso aqui, a pessoa só dá uma voltinha Quem tem mais dinheiro? Ai, ai Com Robux, não fale comigo Parque de queimar Ai, ai, eu vou voltar lá pro meu parque Que atende bem as pessoas e os animais Ixi, sujo Deixa eu limpar aqui Já que ninguém limpa Ah, eu tenho uma pessoa que trabalha pra mim Não estou vendo? Show Show Ai, ai, ai Mordeu, mordeu Ai, ai, ai Nossa Viado não morde Vou ter que ir pro hospital Jesus, peguei raiva Show Sai Peguei raiva Sai Socorro Andréu Gente, pobre Por favor Socorro Fui pro Andréu Antes de entrar aqui Corre Andréu Corre Andréu